E vamos com uma notícia rápida para vocês. A equipe Reis e o Pietro Fittipaldi acabaram de anunciar em suas redes sociais que o Pietro Fittipaldi estará participando do primeiro treino livre para o Grande Prêmio do México e também do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Para quem não sabe, as equipes precisam colocar jovens pilotos para participar de pelo menos dois treinos livres ao longo desta temporada. Então, o Pietro Fittipaldi terá a oportunidade de estar participando tanto do primeiro treino livre do Grande Prêmio do México, que acontecerá no dia 28 de outubro, como no primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que acontecerá no dia 18 de novembro. Lembrando que também teremos o Felipe Drogovic participando do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi pela equipe Aston Martin. Então, teremos dois brasileiros nesse dia. Bom, vamos torcer para que o Pietro Fittipaldi possa se destacar nesses treinos livres e, quem sabe, ter uma oportunidade de estar no grid principal da Fórmula 1. Bom, assim que tivermos maiores informações e notícias, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! E aí E aí E aí